O enfermeiro Charles Cullen nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos. Com apenas 9 anos, tentou se matar ingerindo um kit químico. Aos 17 anos, perdeu a mãe e a irmã em um acidente de trânsito. Em 1978, alistou-se na marinha e passou um período no cargo de operador de mísseis balísticos. Em 1984, foi liberado por seu quadro de instabilidade mental, sendo internado várias vezes após tentativas de suicídio. Charles se recuperou e fez um curso de enfermagem e, com suas boas notas, conseguiu disputar o emprego na unidade de queimaduras de um centro médico, mas usou seu posto para furtar medicamentos para se drogar e tentar suicídio. Entre 1988 e 1992, Cullen fez suas primeiras vítimas, aplicando overdose letal de insulina em seus pacientes. Desde 2003, Charles cumpre sua pena de prisão perpétua pelo assassinato de 40 pessoas, mas, segundo especialistas, essa quantia pode passar de 400.